E aí pessoal, é o seguinte, dia 21 agora, estamos encerrando aqui a atividade aqui na associação, quem não conhece aqui na Boa Vista, está na AKA e vamos terminando aqui com uma grande festa, vai ter várias atividades aqui no dia 21 nós queremos convidar você, a comunidade napolina, você que quer conhecer o nosso trabalho, conhecer o que nós desenvolvemos aqui na associação, você seja bem-vindo no nosso meio e no dia 10, estamos iniciando, renunciando novamente e retornando aos trabalhos aqui na associação, venha conhecer o jogo, venha conhecer a cultura a percussão também, a capoeira angola, vocês são nossos convidados